Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e eu tô aqui para trazer para vocês as previsões astrológicas para a semana que vai do dia 27 de junho ao dia 3 de julho. Obviamente, antes de entrar nas previsões da semana, eu vou irritar aquelas pessoas que odeiam que eu venda meu peixe no início do vídeo, mas, lamento, não tenho outra opção. Quero te contar, se você for novo por aqui, que eu tenho vídeos de astrologia, quero te convidar para se inscrever no canal, ativar as notificações se você curtiu o conteúdo. Quero te contar que eu tenho uma página no Instagram, Márcia Fervienza, onde eu publico dicas diárias de astrologia todos os dias, para você saber o que esperar no momento em que você tira o pé da cama. e quero te convidar para visitar o meu site, br.márciafervenza.com, onde você encontra posts de blog, onde você tem a oportunidade de se inscrever no meu curso completo em astrologia, no primeiro ano desse curso. A gente já está nas últimas vagas e é onde a gente tem a oportunidade de se conectar através de mais uma rede, que é a minha página. Você pode agendar consulta comigo, você pode se inscrever na minha lista de e-mails, enfim, a gente tem mais um canal para a gente trocar. Agora, que eu já falei, já vendi o meu peixe, vamos falar da semana. Essa semana tem bastante, bastante eventos acontecendo. Na segunda-feira, no dia 27 de junho, a gente tem Mercúrio fazendo um sextil com Quíron e Marte fazendo um sextil com Saturno, né? Então aqui é ótimo para a gente falar racionalmente sobre as nossas dores, Mercúrio e Quíron, né? E agir de maneira curadora, com vistas ao longo prazo, com Marte e Saturno. É um dia de priorizar aquilo que traz para a gente benefícios concretos e é um dia que pode ser altamente produtivo, tá? A nossa energia, a gente pode estar um pouco dolorido, né? Com esse Mercúrio e Quíron, mas a nossa capacidade produtiva está em alta, a gente está conseguindo lidar com as coisas desde um lugar mais racional. E isso é super importante para permitir que a gente possa criar mais ao longo do dia e colocar a semana numa nota bacana para que a nossa produtividade seja boa. Na terça-feira, dia 28 de junho, a gente tem uma lua nova no signo de câncer a 7 graus. Ela vai iluminar aonde você tiver câncer no mapa a 7 graus. Ela vai cair ali. Aquela casa, aquela área da vida vai ficar ativada. Essa lua nova em câncer, eu vou fazer um vídeo só sobre ela com mais detalhes, tá? Mas ela chega já nos questionando se a gente pode tanto quanto a gente quer ou quanto a gente acredita que pode. Por quê? Porque ela vai estar em aspecto de quadratura com Júpiter. Então, Júpiter já chega desde Ares amplificando bem as coisas, colocando tudo já na base do uau, é mais, eu quero mais, eu posso mais. Quer mesmo? Pode mesmo? Dá conta mesmo? Se chegar para você, você vai dar conta? Então, assim, a gente tem que, né, se fazer esse tipo de pergunta, a gente precisa ter a noção exata das nossas possibilidades, tanto físicas quanto emocionais, e tomar muito cuidado para a gente não ficar muito carentão, sabe? Com essa lua nova em câncer. Luas novas sempre falam de novos começos, então a gente tem sempre uma oportunidade aqui de começar algo. Câncer tem aquele toque todo afetivo, aquele toque vincular, né? Não é começar algo que não signifique nada para a gente, algo que não nos deixa confortáveis, mas a gente tem que tomar cuidado também, porque se algo que vai começar, pode começar, vamos dizer assim, com... num tom mais alto e elevado com esse Júpiter aí quadrado à lua nova, tá? Também no dia 28, perdão, e até o dia 3 de dezembro, Netuno vai ficar retrógrado em peixes. Quer dizer, essa lua nova, ela está acontecendo com Netuno mudando de movimento. O que eu acho que isso pode trazer para a gente, né? Quando o Netuno muda de movimento, acontece uma de duas coisas. Minha experiência com o Netuno retrógrado é a seguinte, eu tenho dificuldade em sonhar com o Netuno retrógrado. Eu tenho dificuldade em imaginar, em pensar além do que está dado, do que está visto, do que está estabelecido, né? Isso para mim não é ruim, porque eu sou uma pessoa mais dada ao racional, mas não é uma energia muito fácil você lidar com o dia a dia sem nenhuma magia. Para outras pessoas acontece o oposto. Para outras pessoas o sonho, a ilusão se intensificam. O que vai acontecer para você? Não sei como é que Netuno retrógrado costuma te tocar, mas esse Netuno retrógrado, né, acontecendo no mesmo dia dessa lua nova em câncer, pode sugerir que esse novo capítulo emocional tenha a ver com a morte de algum sonho, tá? Um sonho, quiçá, morra e você dê início a outra coisa que te nutra ou mesmo que não te nutra tanto, né? Porque Júpiter está quadrado aí. Ou o inverso, um sonho renasce e mesmo não te nutrindo tanto, você dá início a um novo capítulo ou a uma nova história. O Netuno retrógrado de uma forma geral, ele vai ficar retrógrado a 25 graus de peixes, ele vai retrógrado a 2, 3 graus, ele vai até o grau 22. A gente vai ser convidado e compelido a encarar a realidade independente das ilusões que a gente tinha a respeito daquela situação que Netuno está tocando no nosso mapa, tá? Então, na área onde a gente tem entre 22 e 25 graus de peixes, a magia de uma relação ou de uma situação pode se perder porque a gente pode se encontrar com algumas realidades indesejadas. E aí, a gente tem que confiar que aquela mudança de ritmo do planeta e aquelas revelações, na verdade, vão levar a gente para um lugar melhor. É o que nos resta, confiar, né? Dia 30 de junho, movimentos lunares que eu vou cobrir no Instagram. Dia 1º de julho, Marte, quadrado, Plutão. O mês de julho começa a tiro, porrada e bomba, né, gente? Com Marte, quadrado, Plutão, vamos e venhamos, né? Marte, quadrado, Plutão é foda porque, desculpe aí se tiver criança no quarto, não tinha que estar porque eu falo palavrão. Tira as crianças do quarto, faz favor. Marte, quadrado, Plutão é uma energia que a nossa ação, Marte, ela se encontra com um obstáculo grande, Plutão. Eu diria mais que grande, né? Um obstáculo insuperável, Plutão. Mas a gente está teimoso e a gente quer seguir em frente apesar daquele obstáculo que pode ser uma figura de autoridade. E aí, meu amor, aquela figura de autoridade cai em cima da gente igual uma bomba atômica. Então, a gente pode sair muito machucado de um Marte, quadrado, Plutão. Mas ele tem aquela coisa de transformar. Ele vai transformar expectativas, ele vai transformar perspectivas, ele vai transformar a nossa visão das coisas. Ele é transformador, né? Assim, não é sem dor, mas é transformador. Então, o que você vai fazer com essa energia? A gente tem que pensar assim, na área onde tem Plutão, onde você tem Plutão no mapa por trânsito, é uma área onde você vai confrontar, você vai encontrar uma barreira à sua ação, que é uma barreira intransponível de muita autoridade. E a sua ação vai gerar uma transformação na área onde está Plutão. Então, assim, há progresso? Há progresso, né? Porque o que é destruído abre espaço para o crescimento de uma coisa, alguma outra coisa. Mas é um progresso que a gente não tem controle do processo. A gente tem que se render a ele. E se algo morrer, é porque tinha que morrer, tá? No sábado, dia 2 de julho, a gente tem uma energia confusa. Mercúrio quadrado Netuno, Mercúrio em gêmeos, quadrando Netuno em peixes. As informações não são claras. A gente está viajando na maionese. A gente está achando que dá mais do que realmente dá. A gente está completamente fora de lugar aqui. e a gente está achando que está vendo tudo claramente. Então, cuidado. Porque, de repente, o excesso de informação, o excesso de opção, sabe? Tudo isso pode te deixar confuso. A gente tem que manter um olhar cético. E você tem capacidade de fazer isso, porque Mercúrio está entregando a Saturno. Saturno é uma energia estabilizadora, tá? Só que a gente tem que lembrar que a quadratura é sempre mais poderosa que o trígono. Então, você tem que fazer um esforço consciente de voltar para o seu centro e se ater ao que é concreto. Saturno. Não ao que poderia ser. O que poderia ser, de repente, vai ser ou não, a gente não sabe, mas você tem que lidar com o que você tem a mãos, com o que te oferece garantia, ainda que os benefícios que você vai colher sejam a mais longo prazo do que a promessa de Mercúrio Netuno. Domingo é um dia só de movimentos lunares. Vou cobrir no meu Instagram no dia 3 de julho. E aí, no dia 3 de julho, já tem vídeo das previsões da semana de novo. E aí, a gente se vê aqui, tá bom? Não esquece de deixar o seu like no vídeo antes de ir embora. Um beijo e fica ligado nos vídeos aqui do canal durante a semana. Tchau.